Muito boa tarde, estamos aqui hoje para nos apresentar uma série de obras de arte que estão presentes no Centro de Arte Nacional Casa Rainha Sofia. Qualquer coisa deste género é um nome longo, eu não sei, decoro o nome completo, mas estamos aqui numa obra sui generis, uma obra esplendorosa, magnânima, o ex-livris, um dos ex-livris deste museu situado na capital espanhola, em Madrid. Estamos no piso 3 no Centro de Arte Nacional Rainha Sofia, um dos pisos quando existem exposições temporais e estamos aqui presentes uma obra de uma senhora que eu agora não sei o nome e cujo título da obra, aguardem um momento, por favor, o título da obra é sem título, não tem título. Reparem bem, é uma obra sem título e eu queria que vocês atentassem para esta, reparem na textura, reparem na tonalidade, reparem bem na profundidade de contornos, um quadrado sobre um quadrado. Isto é realmente profundo, é poético, é transcendental, é metafísico, eu não tenho palavras para descrever tanta exuberância dos sentidos visuais e pictóricos como os que consigo captar com esta magnífica obra de arte contemporânea. Eu fico estupefacto, fico-te maravilhado com esta obra que nem sequer tem título, isto representa a antítese da ordem, isto é o caos, é o vazio, é o vácuo, existe uma série de tratados artístico-filosóficos que podiam ser elaborados sobre esta magnífica obra de arte que fica exatamente no canto superior esquerdo deste quadrado de obras artísticas, todas elas notáveis e de grande relevo artístico desta magnífica artista espanhola contemporânea. Presumo que seja espanhola sem título e aqui mais umas obras de arte realmente de uma exuberância e de um ecletismo. Reparem-me, o quão eclética é este padrão de cores, quão eclética é este padrão de textura, azul, preto, branco, se forma aqui um quadrado, um quadripé pictórico, invejável e inigualável. Apreciai, apreciai, apreciai porque isto é sui generis. Muito obrigado, muito obrigado. Mais uma vez estamos aqui em Madrid, no Centro Casa Nacional, Rainha Sofia, qualquer coisa deste género, só um momento, eu vou dizer, onde é que está o mapa? Mais precisamente é Museu Nacional, Centro de Arte, Rainha Sofia, assim é que é, Museu Nacional, Centro de Arte, Rainha Sofia. Estamos no piso 3, na zona das exposições temporárias e temos aqui uma magnífica obra de arte, mais uma vez peço, como eu fiz, cujo título é sem título, vazio. Muito obrigado.